Lá no início, quando eu comecei minha carreira de personal organizer, tudo que eu tinha na cabeça era eu quero as duas pessoas com organização. Era uma habilidade que eu tava ali desenvolvendo, né, e era o que eu queria fazer. Eu não queria ser empreendedora, eu não queria ter uma empresa, eu não queria um monte de coisa. Mas, pra eu fazer essa minha mensagem crescer, pra eu fazer o meu negócio crescer, eu tive que me tornar empreendedora. Eu tive que desenvolver uma série de habilidades que eu não imaginava lá no início. Eu não sabia, eu tive que aprender a fazer. Eu tive que aprender a mexer com redes sociais. Eu não tinha nem Facebook naquela época. Mas, eu tive que entrar no Facebook, eu tive que criar uma conta, eu tive que aprender a mexer, a fazer anúncios, eu também não sabia. Eu tive que aprender a vender o meu negócio, a vender meu peixe, a explicar o meu trabalho. Que vamos combinar que não é fácil, né? Então, assim, não é pra eu dizer pra pessoa assim, a sua engenheira, todo mundo sabe o que é. Não, eu tive que desenvolver isso. Eu não sabia vender. Eu também não sabia fazer orçamento. Eu tive que desenvolver essa habilidade. Eu tive que fazer várias vezes pra entender, pra aprender, pra errar, pra acertar. O que me mantinha motivada diariamente era o meu amor pela organização. Era organizar. Era organizar a casa das pessoas. Mas, eu sabia que pra isso crescer, eu precisava desenvolver uma musculatura diferente. Eu precisava aprender outras coisas além da organização. Todo trabalho, qualquer um, não só o de personal organizer, tem uma parte que é muito legal, que a gente ama fazer. E tem uma parte que não é tão legal assim, que você tem que sair da sua zona de conforto, que você tem que se esforçar pra fazer. Então, naquele dia que você não acordar tão motivada assim, pra fazer principalmente coisas que você não gosta muito, aquela coisa que você não tem amor, que você não tem a paixão, lembra do seu amor pela organização. Porque isso vai te motivar a fazer o que tem que ser feito, não só o que a gente gosta de fazer. Porque se você rejeitar o fato de que você tem que ser uma empreendedora pra conseguir clientes, isso pode te atrasar. Durante muito tempo, eu rejeitei esse fato de que eu tinha que ser uma empreendedora, de que eu tinha que aprender novas habilidades. Então, a minha dica pra você é que você esteja aberta a novas possibilidades, que você desenvolva essas habilidades uma de cada vez, com paciência, sem ansiedade. São habilidades possíveis, são habilidades essenciais. E pra daqui a um ano, você tá melhor do que você tá hoje. Com calma, respeitando o tema das coisas. E lembrando sempre do seu objetivo principal. Que no meu caso, era ajudar as pessoas com a organização. Porque isso motiva a gente todos os dias.